Olá, sejam bem-vindos. Sem perder tempo, vamos ao nosso programa destacando as notícias do setor de defesa e segurança. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal. Agora vamos à nossa vinheta e eu já volto. Agora sim, eu sou Luiz Camões e você está no Defesa News, onde encontrará os resumos das informações do setor que mais cresce no país e as geradoras de milhares de emprego e retorno social. Não deixe de assistir ao programa para depois comentar. Estamos buscando ferramentas que auxiliem você em um formato simples e objetivo, levando a informação desejada para todos. Sem perder tempo, vamos para a nossa primeira notícia. Sistema Aéreo Não Tripulado Atobá. Você conhece? A nova ferramenta para o monitoramento aéreo de nosso país nasce colocando o Brasil em um seleto clube de países detentores desta tecnologia no mundo. Poucas nações possuem a capacidade de desenvolver a tecnologia para construir aeronaves não tripuladas de grande porte como o Atobá. Por outro lado, este tipo de aeronave é cada vez mais utilizada em todo o mundo. Aeronaves não tripuladas desse tipo são muito úteis e eficientes em múltiplas aplicações. Comparado com aeronaves tripuladas tradicionais, o Atobá é mais leve, custa muito menos e pode voar até 28 horas sem a necessidade de pouso para abastecimento ou descanto da tripulação. Isso o torna ideal para missões de vigilância de nossas fronteiras, florestas, busca e salvamento e todos os tipos de missões de monitoramento, muitas vezes substituindo até o uso de satélites. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto As imagens são da empresa Estela Tecnologia, e para conhecer um pouco mais, acesse estelatecnologia.com No dia 6 de novembro foi comemorado o Dia Nacional do Amigo da Marinha, data de aniversário do nascimento do almirante de esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, ministro da Marinha durante o governo João Figueiredo entre os anos de 1979 a 1984. O almirante de esquadra é o patrono da Sociedade Amigos da Marinha, a Suamar, além de ser o criador e patrono do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. Este ano, a data foi marcada pela posse do novo presidente da Suamar Brasil, Orson Antunes Férez de Moraes Rego, e o evento contou com a presença do comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Separamos parte do discurso de posse do novo presidente da Suamar. A Suamar tem como uma das suas finalidades a manutenção de um trabalho de difusão de conceitos doutrinários e culturais relativos a assuntos do mar. A Suamar é o braço civil da Marinha e, atualmente, se concretiza por meio de Suamares regionais e delegacias em mais de 65 cidades brasileiras. Nada teria acontecido se não tivéssemos o total apoio da Marinha do Brasil. O apoio dos comandantes do Distrito Naval e capitãs dos portos do Maranhão durante toda esta trajetória foi preponderante ao sucesso. Registro o apoio sempre incondicional do Centro de Comunicação Social da Marinha. Tenho o orgulho de ter sido eleito na 22ª Convenção Nacional para ser hoje um dos três presidentes da Suamar Brasil a serem reconduzidos ao cargo. Hoje, sinto-me muito honrado e agradecido a todos os amigos da Marinha e só marinos, neste dia de significado muito especial, 6 de novembro, quando também comemoramos o Dia do Amigo da Marinha. Obrigado. Que Deus nos proteja. Feliz Dia do Amigo da Marinha. Saudações Suamarinas, viva Suamar Brasil, viva Marinha do Brasil. As imagens foram transmitidas pelo canal da Marinha no YouTube, onde você encontrará o vídeo na íntegra. Parabéns Suamar, bravo Zulu e bons ventos. Estão abertas as inscrições para a Semana da Inovação 2020. A sexta edição do evento sobre inovação pública acontecerá de forma virtual entre os dias 16 a 19 de novembro. Os organizadores esperam reunir aproximadamente 20 mil pessoas e mais de 150 palestrantes durante os quatro dias, com mais de 200 horas de programação online, que inclui palestras, oficinas, mesas redondas, cursos e outras atrações. A Semana da Inovação 2020 convida você para imaginar e construir futuros possíveis e as inscrições podem ser feitas no site do evento semana-de-inovação.enap.gov.br. E a Agência Espacial Brasileira irá atuar em parceria com um grupo de trabalho composto por representantes da própria agência e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para organizar as atividades espaciais nacionais. As discussões para a elaboração de propostas de atualização da Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais contarão com convidados especialistas e membros de órgãos públicos e entidades privadas. O principal objetivo desta revisão é que a Política Nacional de Espaço se torne uma orientação estratégica para o setor espacial brasileiro, em consoância com os desafios que o país deve enfrentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o vídeo apresentado é da Agência Espacial Brasileira e o texto do Projeto Radar. Por falar em Projeto Radar, gostaria de mandar um grande abraço a toda a equipe do Laboratório de Simulações e Cenário da Escola de Guerra Naval. Meu respeito e admiração a todos vocês. E para você que ama aviação e tudo relacionado a essas belas máquinas voadoras, talvez você não saiba, mas você tem tudo para ser um spotter. E para você que assumidamente é um spotter, está no ar mais uma edição da revista Aerotudo. A sétima edição está disponível no site aerotudo.com.br A Operação Verde Brasil II completa seis meses de ações preventivas e repressivas quanto a crimes ambientais na região da Amazônia Legal. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa com emprego de militares das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem. Até o momento, a missão assegurou o combate de mais de 7.500 focos de incêndio. Militares da Marinha e Exército Aeronáutica, coordenados com agentes de órgãos de segurança pública e proteção ambiental, mobilizaram mais de 151 mil inspeções e patrulhas navais e terrestres, incluindo bloqueios e controles de estradas. Até o momento, mais de 99 mil hectares foram embargados, o valor das multas e termos de infração aplicadas ultrapassa a marca de R$ 1,5 bilhão. Este montante corresponde a sete vezes mais do que o investido na própria operação. Em 180 dias de ação, foram emitidos 183 laudos de prisão em flagrantes de delito. A Verde Brasil II apreendeu 178 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de 26 mil armas e munições e 390 quilos de drogas. Além disso, foram realizadas mais de 1.200 ações de apoio logístico aos órgãos de segurança e proteção ambiental e apreendido 36.704 litros de combustíveis. Para maiores informações, acesse gov.br.defesa. E na primeira semana de novembro, as Nações Unidas celebraram a Semana da Polícia. Este ano, a organização comemorou 60 anos desde a sua primeira missão realizada no Congo, país na África Central. Atualmente, cerca de 11 mil policiais. Destes, 1.300 são policiais femininas e juntos estão atuando em 16 missões das Nações Unidas, distribuídas pelo mundo. Veremos a seguir um compilado com o conselheiro da Polícia das Nações Unidas, Luís Carrilho, e com o depoimento da chefe de polícia, Mônica Luzio, na República Centro-Africana. A Polícia das Nações Unidas celebra este ano 60 anos. A Polícia das Nações Unidas conta atualmente com 11 mil mulheres e homens polícias em 14 operações de paz que, no seu dia-a-dia, não só contribuem para a proteção de civis, não só contribuem para a manutenção da ordem pública, mas também para a capacitação das Forças de Segurança Nacionais. Sou a chefe Mônica Luzio e exerço funções na secção de inquéritos e pesquisa criminal aqui em Bangui, na República Centro-Africana. Neste departamento policial, trabalhamos em conjunto com a polícia e o gendarmeri no que diz respeito ao combate direto à criminalidade, à captura dos seus autores e, por sua vez, à instrução dos inquéritos. Fiquem conosco porque, em conjunto, a Polícia das Nações Unidas e todas as comunidades, bem como todos os polícias do mundo, poderão contribuir para o melhor futuro. E para ver o vídeo na íntegra, acesse o canal da ONU News no YouTube, no endereço youtube.com.br ONU News Olá, no quadro Geopolítica de hoje, vamos analisar a importância da vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos da América e de seus impactos diretos na relação com o segundo maior país do mundo, que é a China. Evidentemente que nós temos muito a analisar, mas vamos nos focar mais nos planos da economia e da defesa. No plano econômico, as relações Estados Unidos e China, que não vivem um grande momento, eles estavam caminhando durante o governo de Donald Trump para acenar um acordo comercial de impactos trilionários, na qual invertiria recursos chineses na economia americana. Evidentemente que esse acordo, que quase foi selado em sua primeira fase, não obteve sucesso, o que fez com que a China dissipasse nos demais países do globo em relação a esse acordo, que favoreceu também a nossa balança comercial do Brasil. Evidentemente, se Biden conseguir êxito na tentativa de poder fechar um acordo com os chineses, poderemos ter problemas na nossa superávit com os chineses, que também sofrem na questão da proteína, principalmente a proteína suína, na qual uma peste interna na China fez com que se dizimasse mais da metade de suas matrizes, a qual o país asiático busca desesperadamente por outras matrizes de outras proteínas, como por exemplo a carne bovina, e tem no Brasil um parceiro estratégico para fornecer essa proteína, o que justifica o aumento do nosso superávit em relação ao país asiático. Caso entre em acordo com os americanos, isso pode voltar a cair. Outro ponto importante também, ainda no campo da economia, é o abandono, que já acena Joe Biden em relação ao unilateralismo do Donald Trump e a reconstrução de um multilateralismo. Evidentemente que isso pode ter consequências boas para os Estados Unidos e para o mundo, só que também tem um lado aí da defesa, porque o Joe Biden vai buscar, evidentemente, uma reconstrução com os países da União Europeia, mais fortemente, e da OTAN, para reconstituir ou reconstruir e também fortalecer a Aliança Atlântica, em detrimento da já consistente Aliança Euroasiática, que é protagonizada exatamente por China e por Rússia. Aliás, até o presente momento, nem o presidente chinês e nem o presidente russo ainda parabenizá-lo pela vitória de Biden nos Estados Unidos, assim também como o presidente brasileiro, que ainda aguarda os resultados oficiais, mas os Estados Unidos não possuem um órgão centralizador. Então isso vai ficar apenas para a reunião do colégio eleitoral, que será ainda em dezembro. Evidentemente que um dos pontos fulcrais da defesa que pode mexer um governo Biden é a resistência americana na expansão do serviço de 5G chinês pela empresa Huawei, na qual, atualmente, Donald Trump imprime uma política na qual ele indica aos países aliados a não aceitar a empresa chinesa e nem ao modelo chinês de 5G, para tentar precaver e frear essa importância crescente da China no mundo. Evidentemente que alguns países da Europa já disseram não, e muito provavelmente o Brasil ainda vai tomar sua decisão por qual porta do 5G isso vai acontecer. Evidentemente, não vemos que Biden vai direcionar mudanças muito positivas em relação a este fato, mantendo-se apenas na sua diferenciação ao modo do discurso. Donald Trump tem um discurso muito mais rude e provavelmente Joe Biden vai ter um discurso mais suave, mas cremos que a decisão não vai se alterar em relação a isso, porque envolve não só um serviço sensível, mas também da capacidade de armazenamento, da transmissão das informações do mundo, o que interessa não só a economia, mas principalmente a defesa. Principalmente num momento como este, em que vários sites governamentais, várias instituições são atacadas por hackers e muitas vezes são obrigadas a fechar devido a essa consequência. consequência. Evidentemente que com o 5G isso vai estar muito mais presente. Outro ponto também na qual os Estados Unidos vão buscar reconstruir são suas pontes com os países da Ásia, evidentemente Coreia do Sul e Japão, para também tentar frear na área asiática o expansionismo chinês e russo. Dessa forma, para poder garantir o seu poder na região, bem como frear a expansão desses dois países que se mostram em marcha no presente momento. Evidentemente que todas as decisões geopolíticas de Biden vão ter o seu aporto a partir de 20 de janeiro de 2021, quando toma posse. Até lá, muita coisa ainda vai passar por debaixo da ponte e ainda teremos muitas análises para fazer. Continuaremos nossas análises sobre os impactos da eleição americana no próximo programa. Não percam! A AVEBRAZ tem estruturado ações com foco no crescimento sustentável de acordo com as melhores práticas mundiais. Este movimento implica em compromisso permanente com a sustentabilidade, incluindo mudanças e atualizações em processos, operações e atitudes, além da inovação que deve fazer parte do dia a dia dos colaboradores. Com isso, a AVEBRAZ, pelo quarto ano consecutivo, divulga o relatório de sustentabilidade, tendo o ano base 2019, que tem por objetivo informar as iniciativas e seus resultados, além de relatar práticas e compartilhar conhecimento. O relatório está disponível no site da AVEBRAZ no endereço, avibraz.com.br. E o Programa de Desenvolvimento de Submarinos terá novos e importantes avanços até o final de 2020. Para dezembro, está prevista a cerimônia de integração das sessões do submarino tonelheiro e o lançamento ao mar do submarino Humaitá. 4 gigantes de aço estão sendo construídos no Complexo Naval de Itaguaí, sede guardiã do maior ativo da defesa nacional. Entre eles, o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, o Álvaro Alberto, que está em fase de desenvolvimento e no caminho certo, com excelentes parcerias entre a Marinha do Brasil, a Itaguaí Construções Navais, a Amazul e tantas outras instituições envolvidas com o bem-estar do nosso país. E no dia 16 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Amazônia Azul. A data visa conscientizar a sociedade sobre a importância da nossa área costeira, rica em biodiversidade e reservas minerais. E esta área circula 95% de todo o comércio exterior brasileiro, além da extração de 91% do petróleo e 73% do gás produzido no Brasil. É uma região de grande importância estratégica, no qual a Marinha do Brasil, com todos os seus esforços, cuida e protege, assegurando a soberania, retorno social e econômico ao país. Está vendo essa imensidão azul? É toda nossa, até onde a vista alcança e muito além. O Brasil possui uma área imensa no mar. São mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a nossa Amazônia Azul. É riqueza, é emprego, é ciência, soberania, é bem-estar, turismo, sustentabilidade. 16 de novembro, Dia Nacional da Amazônia Azul. Amazônia Azul. Nosso mar, nossas águas. É Brasil. Água Azul. Amazônia Azul. Amazônia Azul. Tchau. 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 Gostaria de aproveitar a oportunidade de falar com você, empresário e acionista. Sabemos que o mercado é exigente e busca marcas conhecidas. E no caso da base industrial, não é diferente. Divulgar o nome da empresa gera credibilidade e impulsiona os negócios. Ter a sua marca exposta com o direcionamento correto é essencial para ter o apoio da sociedade. No último censo, as Forças Armadas tiveram uma excelente aprovação. E mesmo assim, para algumas situações como aquisição de equipamentos, o tema torna-se controverso. Sabemos que a falta de conhecimento da população do retorno tecnológico e social ao país proporciona essa discussão. Nosso foco é transmitir, através de uma linguagem simples e objetiva, os benefícios que a base industrial de defesa traz ao país, explicando a sua importância estratégica, fonento de pesquisas, bem como o retorno de milhares de empregos diretos e indiretos. Uma marca conhecida proporciona segurança e credibilidade junto à opinião pública. Você empresário, acionista ou profissional, seja nosso parceiro para mostrar à sociedade os valores da base industrial de defesa e segurança. E juntos faremos um 2021 diferente, planejando estratégias de médio a longo prazo. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Defesa News, jornalismo com um formato inovador, proporcionando a aproximação entre a sociedade e a base industrial de defesa e segurança. E a Defesa News está nas redes sociais como Defesa News Oficial. Tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Gostaria de agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Tchau. 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 Obrigado.